MÚSICA Salve, salve rapaziada! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Seja muito bem-vindo ao canal! Hoje a gente vai concluir o desafio da semana 3 da temporada 9 rapaziada! Onde a gente no primeiro estágio, faz uma manobra em um driftboard E no segundo estágio, fica em 3 segundos no ano, usando o quadra jato Galera, esse quadra jato ele tá lá naquela localização daquela pista de corrida Sem ser do deserto, aquela outra, perto da colina assombrada ali dela sucata E o terceiro estágio é, destrua a estrutura de oponente usando um veículo Galera, você pega o veículo do quadra jato e sai derrubando tudo quanto é caso aí O que vem pela frente E não se esqueça rapaziada, de se inscrever e deixar seu like O que é possível Compartilhar com o amigo Tamo junto, falou! E é nóis, galera! É nóis, galera! É nóis, né?! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.